O que você pode e você deve curtir neste final de semana? Quero começar pedindo para você aí sentar o dedo, sentar a porrada aí no like, no amei, deixar o seu comentário e compartilhar também esse vídeo do Boletim Cultural para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, beleza? Veja também, como já dito aqui, o seu comentário de onde você está assistindo. Deixe o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu boa noite. Antes de começar com a programação musical, quero agradecer o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982. É, farmácia completinha, é a farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira e família, cuidando de toda a nossa família, claro, né? E sem demora, vamos com a programação musical. Então, meu diretor, roda a vinhetaça aí, vai! Legal, hoje sexta-feira, é sexta-feira com S de sucesso. O sucesso faz o Boteco, o Bar Santo Canto, aqui em Santa Bárbara do Oeste, onde nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, tem Soluária. Soluária, mandando o melhor aí do pop rock, do rock e do reggae também pra você no Bar Santo Canto, que fica na rua 13 de maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Agora, vamos até Americana, né? Porque também tem som de qualidade lá no Pier 53, que fica na Praia dos Namorados, em Americana. Hoje, sexta-feira, tem Jack William, a partir das 8 horas da noite, lá no Pier 53, mandando o melhor do sertanejo, modão, sertanejo universitário e muito mais. Já amanhã, sabadão, ainda no Pier 53, tem a banda The Warns, mandando o melhor do pop rock e do rock pra você também, a partir das 8 horas da noite. No domingão, tem o samba ali, a feijuca, segunda feijuca do Pier 53, que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados. Muito bacana, gostoso pra você curtir aí o Pier 53. De volta a Santa Bárbara do Oeste, Cervejaria 3 Américas, que fica na dependência ali, nas dependências do Vila Multimall Antigo Vic Center, onde hoje, sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem Guto Oliveira, mandando o melhor da MPB, pop rock também, pra você, lá na Cervejaria 3 Américas. E amanhã, sabadão, também, a partir das 7h30 da noite, tem este lindão aqui, ó, esse lindão que vos fala Marcos Estevam, também a partir das 7h30 da noite, com muita MPB, pop rock, pra você na Cervejaria 3 Américas, que fica na Avenida Santa Bárbara, número 1205, em Santa Bárbara do Oeste, o bairro Fernando Molon, viu? É muito bacana, gostoso lá, um playground também, pra você que vai com as crianças. Então, aproveite, eu te espero lá, hein, eu te espero lá. Bom, agora, essa banda que tá fazendo, esse grupo, né, essa dupla, que faz o maior sucesso, Netos da Vó, ó, os Netos da Vó aí, ó, hoje, sexta-feira, Netos da Vó, eles estarão lá no Grão na Chapa, Grão na Chapa, que fica americana, na Vila Amorim, na rua Raimundo Correia, número 79, Vila Amorim, em Americana. Já amanhã, sabadão, tem mais Netos da Vó, sim, Netos da Vó, lá no Tugas, Bar e Restaurante, que fica em Sumaré, na rua Marcelo Pedrone, número 446, na Vila Miranda, em Sumaré. Legal, bacana, gostoso lugar, viu? Ó, e encerrando a programação musical do Boletim Cultural de hoje, domingão, tem Marcos Esteve, é, eu estarei aí tocando na Estação Cultural Fundação Home, em Santa Bárbara do Oeste, no domingão, a partir das 9h30 da manhã, na Estação Artesanal. Então, eu te espero por lá, na Estação Cultural Fundação Home, que fica na Avenida Tiradentes, Número 2, no centro de Santa Bárbara do Oeste, beleza? Dado o recado, eu quero reforçar também a importância de você contar sempre com uma farmácia segura, séria e com credibilidade no mercado. Você foi aí ao médico, ele receitou o medicamento, seja ele manipulado ou não, o importante é contar com a farmácia Big Forte Prata 1, que fica na Avenida da Indústria, Número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Eles atendem por telefone, pelo WhatsApp, que está na sua tela, tá bom? Então, aproveite e conte sempre com a farmácia Big Forte Prata 1, no mercado há mais de 40 anos. É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família. Então, aproveite e aproveite a farmácia Big Forte Prata 1, beleza? Reforçado o recado da importância da saúde, contar com a farmácia Big Forte Prata 1, vamos agora à programação do cinema. Então, diretor, roda a vinhetaça aí, vai! Nas telas do Movecom do Tivoli Shopping, tem as estreias de Guardiões da Galáxia, volume 3. O amor mandou mensagem. Ela não está mais sozinha. Já pode contar para ela, que lê as mensagens dela para o namorado morto. E continue em cartaz Super Mario Bros. Tem que cantar? Dungeons & Dragons, honra entre rebeldes. O que é isso mesmo? É um urso-coruja. E a morte do demônio, a ascensão. Está me fazendo bem, mãe. Não tem nada que um abraço gostoso e um beijinho seu não resolvam. Então, aí tem uma programação do Movecom do Tivoli Shopping para esse final de semana. Tem filme de terror, tem filme aí de fantasia e animação, né? No caso do Super Mario Bros. Esse aí eu não assisti ainda, mas vou assistir com certeza. Tem programação para a família toda e para todos os gostos, tá bom? Então aproveite. Bom, meus manjarins com ameixa, eu fico por aqui. Volto na semana que vem. Como sempre, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam também aproveitar o final de semana. Valeu, gente! Um forte abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!